Bacalhau com Crosta de Berua e Azeitonas Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer Bacalhau com Crosta de Berua e Azeitonas. Para fazer esta receita de peixe, vou usar os seguintes ingredientes. 2 lombos de bacalhau demolhado 250 g de berua de milho cortado em cubos 4 dentes de alho 100 g de azeitonas pretas descaroçadas 1 cebola cortada em rodelas meia lua 2 dentes de alho laminados 2 folhas de louro cortadas ao meio 6 batatas médias com casca 4 raminhos de salsa Sal Numa panela com água a ferver, tempere com sal e coloque as batatas a cozer durante 15 minutos. Passados os 15 minutos, retire as batatas com uma escumadeira para um prato. 1 peito de café Entretanto, prepare o bacalhau. Com a ajude de uma faca, retire a pele do bacalhau. Numa picadora ou num processador, coloque a broa, as azeitonas, os dentes de alho inteiros, a salsa e 4 colheres de sopa de azeite. Triture tudo até que fique uma pasta. Espalhe 1 quarto da pasta na parte de baixo de cada lombo e acalque bem. Num tabuleiro de ir ao forno, de preferência de barro, espalhe azeite suficiente para cobrir o fundo. Coloque os lombos de bacalhau com a parte de baixo virada para baixo. Cubra a parte de cima dos lombos com a restante pasta e acalque bem. A volta espalhe a cebola, o louro e o alho laminado. Com um esmagador ou com o almão, pressione ligeiramente as batatas para que abrem e coloque-as por cima da cebola. Por fim, regue tudo com azeite. Leve ao forno pré-aquecido nos 200ºC e deixe assado durante 40 minutos. Depois do bacalhau assado e de tudo lourinho, retire do forno. Acompanhe este prato com grelos de couve ou de nabo cozidos. Espero que gostem desta receita. Bom tit! Tchau! 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 Tchau!